Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos diversos temas relacionados à saúde. Hoje vamos abordar um assunto importante e muitas vezes pouco conhecido, a síndrome antifosfolipídica. Esta é uma condição autoimune que afeta a coagulação do sangue, podendo ter sérias repercussões na saúde vascular. Vamos explorar o que é a síndrome antifosfolipídica, seus sintomas, causas e possíveis tratamentos. É fundamental compreendermos como essa síndrome pode impactar a vida das pessoas e como a conscientização é crucial para um diagnóstico precoce. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo relevante sobre saúde e bem-estar. Agora vamos mergulhar no mundo da síndrome antifosfolipídica. Desenvolvimento. Exploração detalhada sobre a síndrome antifosfolipídica, abordando tópicos como definição, sintomas, diagnóstico, causas, fatores de risco e impacto na qualidade de vida. Pode-se incluir relatos de pacientes, informações sobre estudos científicos recentes e a importância do acompanhamento médico. Finalização. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e útil para vocês. A síndrome antifosfolipídica é uma condição complexa, mas com o devido entendimento e apoio médico, é possível gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Se você gostou deste conteúdo ou se tem alguma experiência para compartilhar sobre a síndrome antifosfolipídica, não hesite em deixar um comentário abaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e compartilhar conhecimento. Não se esqueça de dar um like no vídeo se achou útil e compartilhar com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Agradecemos a sua audiência e continuem acompanhando o nosso canal para mais conteúdos relevantes sobre saúde. Até a próxima, fiquem bem e cuidem da sua saúde!